Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham num vídeo não convencional aqui do jogo Overwatch 2. E não convencional porque hoje eu estou jogando no modo competitivo, raras vezes eu jogo no modo competitivo, não sei porque, deveria jogar mais. E estou jogando aqui com o Reaper, que raramente também eu jogo com o Reaper, fazia muito tempo que eu não jogava com ele. O Reaper hoje com a skin do Capitão Amaldiçoado, que é uma coisa meio Piratas do Caribe, que é bem legal, é um traje bem legal. Acho que eu ainda não tinha mostrado esse traje pra vocês aí, um traje que eu ganhei ainda na época do Overwatch 1. Todos os trajes que eu ganhei em Overwatch 1, eu mantenho aqui em Overwatch 2. Caraca! Achei que eu ia ir pra trás de todo mundo, ia pegar todo mundo por trás e acabei me lascando. Eu já comecei mal aqui no negócio. Vamos tentar de novo. Já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo, não vai esquecer. Clica no gostei e inscreva-se aqui no canal, se alguém não está inscrito ainda, CJBR Consoles e Jogos Brasil. Tem o botão inscrever-se aí, só clicar nele. Clica no sininho também, você que já está inscrito, o cara tirando lá de cima. Eita, nós! Nossa, que estranho! Eu não coloquei lá em cima pra fazer o teletransporte? Que coisa estranha! Foi pro saco! Esse já foi pro saco, morreu. Então clica aí no sininho e ativa as notificações, senão você vai perder os próximos vídeos. Daqui a pouco você nem acha mais o canal. O Reaper é bom assim, ele é bom de curta distância. Alguns personagens em Overwatch, Overwatch é um jogo que já tem muitos anos, parece que foi lançado outro dia. Eu lembro de ter jogado outro dia. Eu acho que eu não mostrei ainda esse cenário pra vocês. Mostrei? Pelo menos não aqui. Nesse modo competitivo ele é um pouco diferente. O modo competitivo aqui a gente joga em dois rounds. Então tem o primeiro round, tem o segundo round e é muito impossível, não sei se é impossível, mas é muito difícil dar empate. Então um time vai progredir com o carro de bombeiro, vai tentar chegar até o final. Se a gente chegar até o final, o outro time no próximo round, ele também vai tentar chegar até o final com o carro de bombeiro. Se ele chegar no final em menor tempo, eles ganham. Se chegarem no final em um tempo maior, eles perdem. Se não chegarem no final e a gente chegou no final, a gente ganha. Se ninguém chegar no final, quem andou mais com o veículo, ganha. Então por isso que eu falei que é praticamente impossível aqui empatar a bagaça. Como eu estava dizendo, Overwatch foi lançado em 2017. Não foi isso? Já faz muito tempo que o Overwatch foi lançado. O Overwatch 2 é uma continuação praticamente do Overwatch 1. Caramba, o negócio está pegando aqui, hein? Está ficando difícil. E de lá pra cá, tem personagem que mudou tanto, que parece outro personagem. Nem parece o mesmo personagem. Não é o caso do Reaper. O Reaper quando o jogo foi lançado e agora, ele é praticamente a mesma coisa. Se mudou alguma coisa, eu nem estou percebendo pra falar a verdade. Se alguma coisa no Reaper aqui mudou, está diferente de quando o jogo foi lançado, eu nem estou percebendo. Alguns personagens mudaram muito. O Bastion, por exemplo, mudou muito. O Torbjorn, por exemplo, mudou muito. Quem mais mudou muito? Ah, esqueci o nome da Anjinha lá. Caramba, como é que chama? A Anjinha? A Anjinha que incomoda pra caramba quando está... A Mercy! A Mercy! A Mercy mudou muito! Por exemplo, a Mercy, ela podia usar... A habilidade suprema da Mercy era ressuscitar os inimigos. Agora não, é uma habilidade comum que ela pode ficar usando sempre. Claro que antes morria a equipe toda, ela podia ressuscitar todo mundo com uma habilidade suprema. Vamos tentar teletransportar e pegar essa lazarenta dessa... Aê, garoto! É bom esse... Esse teletransporte aqui do Reaper aqui. E eu já estou com a minha habilidade suprema aqui ativa. Vamos ver se eu já pego aqui um... Eita, peguei alguém? Engraçado, né? Quando... Alguém do time adversário está com o Reaper, ele usa essa habilidade suprema, mas mata 500 caras. Quando eu uso, parece que não acerto ninguém. Que coisa estranha. Mas bom que a gente está conseguindo avançar bem. Urra, que lazarento! Deu uma esquivada muito louca. Estava em 7 abates em série do jogador. Estou jogando bem. Pra quem não joga há um século com o Reaper, eu estou jogando bem. Carrinho coberto aqui. O cenário é muito legal. Porque é um negócio meio steampunk que você tem aqui no... Eita, olha a diva explodindo ali. É uma coisa meio steampunk que você tem. Você tem algumas coisas como aquele carro, por exemplo. É o estilo de um carro dos anos 50. Só que... É um carro dos anos 50 que voa, por exemplo. Ele é futurista. Então é uma coisa bem steampunk. Uma personagem que mudou também bastante foi a Oriza. E a Oriza é uma personagem relativamente nova. É uma personagem que não estava originalmente no jogo. E ela é bem diferente a Oriza agora, de quando ela foi lançada. Ela está bem diferente. A diva acho que é praticamente a mesma coisa, não é não? Alguns personagens não mudaram ou não percebi nenhuma mudança. A diva, a Tracer, por exemplo, não percebi nenhuma mudança. Simetra mudou bastante. Soldado 76 não mudou nada. Que eu me lembre. Quem mais? Os irmãos ninjas lá. O Ranzo e o irmão dele, o Genji. Eles acho que não mudaram nada. Por exemplo... Oh, embaçadinho, hein? Esse cara sabe posicionar bem esse Lazarento que está com o Torbjorn. Ele sabe posicionar bem essa torre ali. Ele colocou ela bem longe. Mas onde tinha o ângulo certinho para pegar a galera lá embaixo. Esse cara foi bem malandro. Posicionou a torre ali. Muito bem posicionada. Estava vendo o foguinho ali. Não estava... Ah! Olha quem é. Esse mudou bastante. Era muito... Esse Bastion, ele era absurdamente apelão. Quando você ficava ali transformado em máquina de combate. Não em robô. Você sentava no chão em máquina de combate. E você podia ficar atirando e se curando. Atirando e se curando. Ele era absurdamente apelão. Tanto que chegou um ponto... Acho que a Blizzard também. Acho não. Pode ter certeza. Que a Blizzard monitora. Quando ela vê que tem muita gente usando um mesmo personagem. Aquele personagem provavelmente ele está desequilibrado. Você precisa dar uma nerfada nele aí. Para melhorar. Tem alguns personagens. Ou o contrário. Olha só quem está... Caraca! Nem vi. Falei que esse cara posiciona bem. Esse lazarento posiciona bem. Essa torrezinha aqui. Às vezes tem algum personagem, por exemplo, que ninguém está usando. Tem um personagem que ninguém está usando. Indica o que? O personagem não está bom. Precisa melhorar ele em alguma coisa. Melhorar ele em algum atributo. Então no decorrer de todos esses anos aí. Que Overwatch já existe. Do lançamento para cá. A Blizzard com certeza tem sempre monitorado isso. E verificando personagens que estão sendo mais usados. Personagens que estão sendo menos usados. E a ideia é que todos os personagens. Estejam sendo usados aí mais ou menos na mesma taxa. Olha que skin legal. Bem legal essa skin aí. Essa aí é a filha do Thorbjörn, né? Como é que ela chama? Esqueci o nome dessa lazarenta aí. Quando você pega o jeito de jogar com ela. Ela é muito boa. Brigitte. Brigitte. É um nome também meio que nórdico. Thorbjörn é um nome muito nórdico. A gente vê nomes como esse, por exemplo, em Assassin's Creed Valhalla. Em God of War Ragnarok. Aliás, tem série completa desses dois jogos aqui no canal. Basta escrever aí God of War ou Assassin's Creed e CJBR que você vai achar os meus vídeos. Fugiu, miserável! Na hora que eu ia pegar... Olha, ele transformou. Agora, antigamente, quando você virava essa máquina de batalha aí, essa máquina de guerra, você não podia se movimentar. Você travava no chão. Agora, você vira essa máquina aí e você pode se movimentar. Então, mudou. É um personagem. Preciso jogar de novo com ele. Faz tempo que eu... Eu fiz vários vídeos com o Bastion. Como eu falei, ele era absurdamente apelão. Principalmente, nesses objetivos de você transportar o veículo. Por quê? Você subia ali em cima do veículo com o Bastion. Você fincava ali em cima do veículo transformado em máquina de batalha. E só saia atirando em quem fosse aparecendo. Se alguém ainda, aparecesse um Reinhardt, por exemplo, ou outro personagem que pudesse colocar um escudo na tua frente, em cima do veículo, aí já era. Aí você chegava do começo ao fim aí do trajeto. Olha como esse cara é lazarento, esse Torbjörn. Como esse cara manja de colocar a torreta, colocar a torre num lugar bom. Ih, já era. Vai acabar a prorrogação. Olha lá, rodada uma concluída. Não conseguimos levar o carro até o final. Nós andamos 68 ponto alguma coisa metros. Olha lá, rodada fizemos um, dois. Não chegamos ao terceiro checkpoint, que seria o último. Caramba, 68 ponto 68. Olha que legal o Reaper. Legal esse traje do Reaper, né? Ele é bem piratas do Caribe mesmo. Então, nós andamos 68,68 metros. Se a equipe adversário andar 68,69 metros, eles ganham. Se eles andarem... Aliás, a partida nem vai acabar. Nem vai... Se eles não conseguirem... Se a equipe adversário não conseguir chegar nesses 68,68 metros, a partida acaba por tempo e a gente ganha. Se eles chegarem a 68,69 metros, não espera o tempo acabar e nem espera chegar no final lá do trajeto. Já acaba e eles vencem. Então, por isso que eu falei que é praticamente impossível terminar empatado, porque a equipe teria que locomover 68,68 metros e aí o veículo não se mexer mais. O que é muito difícil acontecer e esperar o tempo acabar. Então, muito difícil acontecer. Então, vamos tentar segurar a equipe aqui, porque se eles passarem um centímetro desse... Dessa posição que a gente conseguiu levar o carro, já era. Eu vou deixar um pouquinho do áudio aí do jogo pra vocês. Os adversários estão atacando. Vem frente ao campo! Vem frente ao campo! Vem frente ao campo! Ah! 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 Ah ah! Já pensamos, senão vai acabar com ele. A voz do Reaper é muito legal. O ruim desse teletransporte, como eu fiz ali, é que você fica ali mostrando onde você vai reaparecer, o inimigo já tá ali mirando, já me deu um ataque bem poderoso ali e não deu pra matar ele. Lembrando que o Reaper tem uma habilidade passiva, o Reaper tem essas shotguns, ele carrega duas shotguns, que elas são muito boas de curta distância. De curta distância, essas que são as Espingardas Infernais, que são chamadas Espingardas Infernais, elas são boas de curta distância. Claro que ele tem os passos das sombras, a forma fantasma dele, só que ele tem uma habilidade passiva, que quando eu mato os inimigos, quando eu gero dano nos inimigos, eu recupero um pouco de vida. É pouco, mas ajuda. Olha a minha barra de vida, que eu vou acertando o inimigo conforme eu vou acertando o inimigo, eu vou recuperando um pouco de vida. Legal que eu vi ali que tem já um bom tempo, né? que tem aquela caixinha de vida, então se eu tô pra morrer, eu vou na minha forminha fantasma lá e eu vou... e eu posso andar até lá, eu posso... nos passos da sombra... o passo da sombra, na verdade, é o teletransporte, né? Você transporta de um lado pra outro. A forma fantasma, você sai viajando fantasma, as pessoas podem te ver, só que elas não podem te acertar. E é muito bom pra você fugir. Então, tô perdendo vida, tô quase morrendo, eu entro nessa forma fantasma e eu consigo ir ali até onde tá a vida e recuperar a minha vida. Legal que esse pessoal não se aglomera, esses lazarentos aí, se eles se aglomerassem, eu poderia usar a minha habilidade suprema, que já tá cheia ali, e pegar uma galera. Essa habilidade suprema, quando você consegue cair no meio da galera, ela é o bicho. Eu não sei se nerfaram ela. Me dá a impressão que ela era a melhor, Anderson. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu tô usando aqui a habilidade suprema, você vê, eu não matei um cara. Eu com a habilidade suprema ali do lado do cara, eu não matei um cara. Eu já vi o cara usar a habilidade suprema no meio de cinco o cara e o cara mata o cinco. Eu não mato um na habilidade suprema. Ah, que raiva, eu tô achando que nerfaram essa habilidade suprema aqui. Não ficou muito boa, sei lá. Ou eu que sou ruim mesmo com o Reaper. Vai saber. Difícil jogar com o Reaper? É, minha gente. Ficou fácil pra gente, hein? Os caras não andaram nada ali com o veículo. Pontuação final zero. Vamos ver quem é que fez aí a jogada da partida. Olha o Engileu lá de Capitão Fantasmagórico. A Diva! Olha só, com traje legal da Diva. A Diva tem uns trajes muito legais. Esse aí nem é um traje... Ah, nem foi nem nada demais, vai. Eu fiz jogada melhor do que essa aí. Fala isso aí pra vocês, viu? Essa jogada da Diva aí nem foi muita coisa, não. Mas beleza, ó. Tem 650 de vida, como eu tinha falado pra vocês. Então tá aqui, tem todo esse caminho aqui. Neste... Nesse modo que eu estou jogando hoje. Que eu preciso começar a jogar mais. No competitivo aqui. Como eu tinha falado pra vocês. E é isso aí que eu queria mostrar hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo like. Pelo comentário. Leio todos os comentários. Deixa aí o seu comentário que eu leio todos os comentários. Baile de Máscaras é bem legal. Preciso jogar com esse aí também. Pra mostrar pra vocês. E hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui! E...